Estou sentado a mais de horas na mesa de um bar Está passando filme na minha cabeça Você fazendo as malas, eu te olhando sem te impedir Me calei com meu orgulho e te deixei sair Estou pagando pelos erros, acreditei que iria voltar Todo dia espero por você e me acabo num par Se eu chorar me deixa, que hoje eu não tô pra ninguém Se eu beber me deixa, se eu bebo é por alguém Se eu chorar me deixa, não precisa ter pena de mim Se eu bebo é chame, não me chame, me deixa aqui Estou pagando pelos erros, acreditei que iria voltar Todo dia espero por você e me acabo num par Se eu chorar me deixa, que hoje eu não tô pra ninguém Se eu beber me deixa, se eu bebo é por alguém Se eu chorar me deixa, não precisa ter pena de mim Se eu chorar me deixa, não precisa ter pena de mim Se eu chorar me deixa, não precisa ter pena de mim E se eu bebo é por alguém Se eu peuro é por alguém Se eu tiver me deixa, não precisa ter pena de mim E deixe aqui